E no comentário de hoje, Ricardo Caldas fala sobre o saldo positivo na arrecadação em março e no primeiro trimestre deste ano. Neste mês de março de 2021, o superávit chegou a R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões. Um número bastante positivo e superior, portanto, às despesas nesse montante, um número que não se encontrava desde 2014. Em relação ao superávit no trimestre, nós tivemos, então, um resultado ainda mais expressivo de R$ 24,44 bilhões, um número que não se via desde 2013, quando o superávit atingiu, então, R$ 29,77 bilhões. Quais as razões para esse superávit e qual a importância dele? As razões se devem, principalmente, ao aumento da arrecadação do governo em função da recuperação da economia e também ao contingenciamento de várias despesas em função do fato que o orçamento de 2021 não havia sido aprovado pelo Congresso ainda até março deste ano. Portanto, esses dois fatores, retomada da economia e congelamento de alguns gastos, facilitaram a obtenção desse superávit expressivo neste ano de 2021.